Olá fera, nessa questão a gente precisa tomar muito cuidado aqui, tá bom? O que a gente nota logo de cara? A gente nota que bem aqui no dedo indicador, a área de contato entre essa nossa taxinha e o dedo é uma área muito pequena, enquanto que aqui no polegar nós temos uma área bem maior de contato, tá vendo? Aqui é mais arredondado e aqui é pontiagudo, então a gente já nota o seguinte, a área no dedo indicador é bem menor do que a área de contato ali da taxinha com o dedo polegar, essa é a parte mais importante talvez da questão, a gente notar isso aqui. Outro detalhe é que essa taxinha está em equilíbrio, ela não anda nem para a direita nem para a esquerda, o que a gente pode fazer é o seguinte, a força que o indicador exerce na taxinha, repare, o indicador empurra a taxinha para a direita, confere, então vou representar aqui na taxinha, nós temos a força do dedo indicador empurrando a taxinha aqui para a direita, enquanto que o polegar empurra a taxinha para a esquerda, então na taxinha a força que o polegar exerce na taxinha é para a esquerda, tudo bem? Indicador empurrando a taxinha para a direita e o polegar para a esquerda, como a taxinha está em equilíbrio, ela não anda nem para a direita nem para a esquerda, a gente já pode concluir que a força do dedo indicador é igual a força do dedo polegar, a gente já tem isso aqui, porque se não fosse assim, se uma das forças fosse maior, essa taxinha estaria andando ou para a direita ou para a esquerda, beleza? Então a força vai ter que ser igual, agora a gente analisa o seguinte, a gente sabe que pressão é força sobre área e a gente já tem uma análise tanto da força quanto das áreas, aí vê como é que vai ficar legal, a força é igual tanto no indicador quanto no polegar, força constante, isso quer dizer então que para esse problema, pressão e a área são inversamente proporcionais, já que a força é constante, quanto maior a área, menor a pressão, e aí a gente já vai poder dizer o seguinte, como a área no polegar é maior, a área aqui no polegar é maior, então a pressão no polegar é menor, a gente já nota isso, a pressão no polegar vai ser menor e a pressão no indicador vai ser maior, beleza? Beleza? A área no indicador é pequenininha, a área é pequena, a pressão é grande, é por isso que se machuca mais aqui o dedo indicador, quem pode ter um perigo aqui de furar o dedo, espetar o dedo é justamente o indicador, porque não é a força que vai determinar isso, não é o parâmetro mais importante, sim a pressão, quanto maior a pressão, maior o risco dele perfurar o dedo, beleza? Então a gente tem isso aí, força igual e a pressão no indicador maior está aí na letra D de dado, um forte abraço e até a próxima!